Vou comprar um DVD pra mim e pras crianças da Rose Os seus pais saíram, então vamos assistir Liguei a TV Essa fila da Mônica é diferente Vou ver a capa Todo mundo sabe o fogo Fomos enganados Quem é você? Sou Alexander Eu dei a capa falsa pra você Ah é? Agora você vai ver Você viu o Alexander? Tá na mão Vai voltar pra cadeia Vou voltar pra cadeia Vou atrás do DVD verdadeiro Achei o DVD verdadeiro Achei o DVD verdadeiro Achei o DVD verdadeiro Agora sim que é o verdadeiro DVD O que vamos comprar hoje? Tom e Jerry Achei o DVD Achei o DVD Legal Achei o DVD Achei o DVD Achei o DVD Achei o DVD Sim Vamo assistir Uhhh Estranho Até deveria ser da WP Um Cova! je Teus amigos? F*** mesmo. José José Martins Sim, fui eu que troquei tudo. Não é? F*** Cristo, f*** Vai ficar duzentos mil anos na cadeia do Zé Jô, vim lá. Pique na legenda. Um, sete, sete, seis, cinco, oito, nove, quarenta, quatro, um, noventa, nove, zero, 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 zero anos. Achei a capa verdadeira. Obrigado, pai. Gostei. O chipador, o que tem pra hoje? Chefe, você nem imagina. Você vai irritar alguém. Ótimo, vamos invadir casas. Invasa. Ah, pá. Cadê? Pronto, Guida. Vamos? Pronto. Ha, 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 ha. Vai educado, não sabe tocar a campainha. Cadê esse anúnio? Eu estou maluco por uma revanche Veremos Obrigado por me convidar Amigos são para essas coisas Tio, você tem alguma impressão que tem alguém rapitado? Olhem, a Harry T. Spike Quem amarrou vocês? Foi o tal de cara dele De novo A gente prendeu ele A gente prendeu ele um milhão de vezes Eu quero vingança para me colocar aí na cadeia Meu novo Bem bom, nem ninguém pode Isso Carada delícia Você está preso por um comentário é muito tempo Nós não vamos ver o cara dele está por muito tempo Na cadeia Deu plano? Não deu certo Vou sair daqui Socorro Socorro Aí Vou ver o que está passando Boas notícias Boas notícias Boas notícias O cara da delícia fugiu Quero ver o que está passando Quero ver o que está passando Quero ver o que está passando Agora já chegou 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 Nossa Olha o táxi Táxi Cigarro e ônibus Finalmente Nem sinal daqueles De votos É o que você acha Vocês Atacar Obrigado pessoal Por cada delícia Obrigado Obrigado Por trazê-lo na prisão De nada Seu guarda Droga 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 Drogas Ah que bom Que a gente Ir para o shopping Ei Me deu vontade De ver uma coisa O filme De que filme Jurassic Park Eu topo Por ver o filme Querido Não é perigoso Para nossas filhas Calma amor Vamos Vamos ver Puxa Tá escuro aqui Será que Não dá pra ligar Luz Relaxa Vamos ver Jurassic Park Tá Isso vai ser Mole Demais Gozado Estranho Esse De um Estão Tá Muito Perto Será Que isso é Nova Será Que isso é Nova Um dinossauro De verdade Aqui no cinema Eu acho Eu achar que não existiu mais Faz alguma coisa Você será Porque eu Porque você é o nosso capitão Você tem que fazer alguma coisa Já Deixa eu pensar O que eu faria Ah já sei Já sei Eu tenho planos Talvez se vão vocês Ou se vocês gostarem Talvez Sorte que aqueles filhos da puta Não vão mais atrapalhar Ah Pera aí Vou colocar meu traje O que foi Tá com fome Vai Come isso Ah 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 Alô Polícia Sim Sim Tem um idiota Aqui Querendo nos pegar Não Não é piada É sério Não é uma piada É de verdade Vamos acabar Com esse mala Sem alça Ei Eu tenho um plano Joga o cigarro Tá bom Ah 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 E agora Qual é o seu plano E agora O que você vai fazer agora Ok Cadê aquele doido Que você falou Olha ele aí Esperem Vamos desmascarar primeiro Ai Tem produtos Eu tô chocado Eu tô chocado Eu não tava esperando nessa Sabiam que era familiar Que vacilo Cara Tá bem amigo Vamos Finalmente Finalmente quando acabou Muito bem Bom Tchau 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 Vexame! Aqui é o campo. O índice fica ali. Tô quase! Vexame! Vexame! Sorte! Dor de barriga! Vexame! Por que tudo me faz? Vexame! Uau! Circa lá de eu tirar o objeto. Tananananananana! Tananananana! Não se mexa! Ah, velho! Vexame pra mim! Vem comme você! Entra які! Vou lá Virgo! Quaises oque! weitame! Tinha! Vem like! Aíre! Puffo e sua turma! Episódio de hoje, calaveira malvada e malina. Um, dois, três, quatro, cinco. Pera estratégia. Um, calveira! Pega! Não grita assim. Pertura! Vamos, só foi alguns três baratas na periga. Essas baratas... Perigo, radioativo. Hum, calma! No dia, sim. Bom dia, Oli. Ai! Desculpa, eu tava tentando... Eu já lhe cate pra jogar as baratas no caixote. No carrinho! Ops, Kate! Tem um ovo na sua cabeça. Ovo? Arf! Vamos tirar desse ovo. Eu resolvo. O ovo tá rachando. Ah, não. É outro ovo. Pé! Corre! Corre! Estamos debaixo da velhice. Não é mesmo morto. Olha, um rapinho! Corre! Prima, beca! Vou te proteger! Ah, um bicho. Como é o brasa? Prima, é um porco galinha! É arrasou Vamos parar o mosquito Ah, vou quebrar a porta Que pegamos, não escapou por muito tempo Amigos, a gente tá bem? Sim, estamos Amigos, para frente Minha mãe, vocês vão ter pecarinha Ou vocês vão ter a nossa casa Teta, sério? Eita Sim Melhores, amiguinhos Puffo e sua turma Episódio de hoje, as férias Prontos para ir para o dia das férias Não fará assim? Felizmente, desculpa Caramba, tô tão animada Isso sim, maravilha Pelas barbas do Rock Hopper Minha carona chegou Impressão minha O vosotê está com fumaça Deve ser uma couve em 1904 Pelas barbas do Rock Hopper Iríamos cabotar Amor, olhamos Ai O vidro quebrou Feiras num pântano Tá brincando Tá brincando Tchau O vosotê está com fumaça Tchau E aí Tchau Tchau E hoje, a viagem de vocês foi para amanhã. Tchau, mas cuidado com aquele tal de Walter Genes. Walter Genes é papo na rua. Que Walter Genes? Cuidado dele, porque esse cara confia no Hebron. Aaaaaah! Seu marrom era novo, queridos, a nossa seria de seus belos. Você viu algum desses coros? Não, não vi não. Então tá. Agora vamos para o HQ. Vamos pegar aquele pinguim do escadão. Quanto isso na mapa? Aaaaaah! Olha o cachorrinho fofinho! Pegamos aquele pinguim. Só nos restam os quatro ovos. Tananananana... Que dia legal! Pude comprar esse carro novo e feste-boot no chope da Bahia. Senhor, você pode me dizer que eu tive um olho verde primeiro por aqui? Ah, vi sim, mas os moleques foram para tudo para os homens. Ah, mas você veio aqui, né, garoto? Vi sim, tá lá no afastado. Ok, Vogue, aguarda essas meninas. É disso que eu tenho medo. Agora eu vou. Vogue, ninguém supera o melhor... Ninguém supera o Vogue. Melhor aqui, todo mundo. Papo para ele, Vandivinho. Tinha que ser os mullets da IPF. Na parte 1, o episódio 5A. Aaaaaah! Tinha que ser os mullets da FPF. Agora vamos juntos. Será a derrota da IPF? Vamos juntos. Somos... Vem, quase os 3 anos. Ah, 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 ah. O que você quer comigo, seu bicho imprestável? Sua varinha mágica. Não, porque o Envisão deixou cair a chave e estou solto. Mullet! Ling! Uhul! Fugimos dessa emprenga. Agora vamos sair do que os outros desaparecem. Não! Ling! Pinguim pescador, você fugiu. Agora você está ferrado. Vou bater em uma... Não por muito tempo. Envisão. Ling! Vem, agora vamos embora. Helicóptero. Ling! Ah, 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 ah. Estava tão pertinho de uma hora. O que eu tirei em Herbert? Ling! Uhul! Uhul! Isso mesmo, helicóptero está pesado demais. Uhul! Uhul! Consegui. Canto isso não é na parte. Pensou que acabou, né? Droga, apagaram as luzes. Tchau! Dois! omics correlation... Tchau! 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 Droga, estou sem guia de vídeo pra hoje. Hum? Isaac, eu e o Eric estamos precisando da sua julga agora mesmo. E o que é, Gustavo? Estou preso. Não se preocupe, Eric. Eu mesmo irei te salvar. Ou se não, nunca me chamarei de Isaac Maikowski. Caramba, ele realmente se salvou, não é mesmo, Eric? Pois é, eu quero agradecê-lo. Valeu mesmo, Isaac. Não foi nada, meus caros amigos. Agora, se vocês não estiverem culpados, eu gostaria que... Que vocês me tirassem dessa árvore agora. Socorro! Ah, então foi assim que você ficou preso na árvore, não é, Arthur? Mas eu fiquei preso porque eu fui te salvar, porque foi você que ficou preso na árvore. Fim. Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu? Você viu? Quem matou? Pode falar. Pode falar. Fala. 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 Quem matou? Quem matou? Um de vocês. Um de vocês é o... Eita! Um de vocês é o... Eita! Quem matou esse cara aqui? Foi você. Seu... Eita! É você que financia essa... Eita! Aqui. Eita! Seu... Eita! Eu vou perguntar uma vez só. Quem matou esse cara aqui? Eu sou estudante. Fago, você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Ele sabe voar? Não, eu sou estudante. Você é estudante? Zero, sete. Traz a sementinha do mal. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Fala agora. Fala. Fala. Aponta agora. Aponta agora. Aponta agora. Aponta. Não, não. Aponta essa... Eita! Aponta essa... Eita! Qual é? Esse aqui de jaqueta? É tu mesmo. Eita! Pô, cara! De novo, cara! Não, não... Eita! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é esporta! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau.